E outra coisa, se você é especialista ou empresa de serviço, para quem é empresa de produto é um pouco diferente, mas se você é especialista ou é empresa de serviços, a principal coisa que você vende é o tempo de qualidade. Se você é especialista, com certeza, você é nutricionista, personal, etc. A principal coisa que você vende é tempo de qualidade. Quer dizer, por que eu tenho tickets de R$ 80 mil, R$ 100 mil? Aliás, percentual do negócio, que pode ser infinito. Porque um grupo de pessoas quer ter tempo de qualidade comigo. Não quer ter esse tempo. Esse tempo aqui é um tempo bom, mas é um tempo diluído para centenas de pessoas. Mas imagina um dia inteiro com cinco pessoas. Isso é tempo de qualidade. O que as pessoas contam de você, se você é especialista, é o teu tempo de qualidade. Porque é a tua visão em cima do negócio dela. Então, a Ana Carolina, ela está provavelmente, não está nem a 10% do potencial que a empresa dela tem com a estrutura que ela tem hoje. Você poderia faturar 10 vezes mais. No mínimo, no mínimo. 10 vezes mais, no mínimo. Mas ela está vendendo operação. Ela está vendendo operação. Ela ainda não está indo para a venda de inteligência. Que é onde você mais ganha dinheiro. E aí você vai ter 50 clientes te pagando R$ 5 mil por mês. Te pagando R$ 60 mil por ano, por exemplo. Mas para comprar a tua inteligência. Inteligência. Não a tua operação. Porque a operação, muita gente faz. Logo, é barato. E é muito custoso. Não dá muito trabalho. Em inteligência, pouca gente tem. E quem tem, vende caro. Só que em inteligência, a operação é barata. O custo é baixo. Por isso que a gente vende inteligência, não operação. Já vendi operação. Já tive agência. Eu tive seis anos e meio agência. Eu sei o que é ter agência. Eu sei muito bem o que é ter agência. Mas aí, uma dada hora, eu entendi o seguinte. Cara, vender inteligência é mais lucrativo e escala mais do que vender operação. Por isso que eu preciso de gente que faça a operação. Até que essas pessoas comecem a vender inteligência. Que aí eu ensino, obviamente. Desde que faça a operação primeiro. Entenderam isso? Entenderam isso. Entenderam isso?